Hoje a todos os vídeo boletim ondas do sul é de segunda-feira e voltamos a nossa programação normal aí gurizada após um clássico aí, uma sequência de clássico, altas ondas no final de semana hoje para aqueles que reclamam que as ondas rolam só na segunda-feira uma segunda-feira de nada especial com vento nordeste já roncando esta hora da manhã 22 km por hora de vento nordeste, sem condições de surf, sem picos definidos formação irregular, previsão de boas ondas de melhora apenas lá para final de quarta-feira e hoje realmente força a barra em todos os picos, as ondas com meio metrão sem formação para surf, sem formação irregular, condições aí ruins realmente força a barra em toda a costa gaúcha tempo de sol, temperatura da água em 20 graus, sem águas vinhas as maiores informações eu acompanho ao vivo, abra sua janela de frente para o mar ondasdossul.com.br, família Ondas do Sul, há 16 anos o seu surf começa aqui